Salve, rapaziada, pra mim latão quente, latão fervendo, dores de cabeça, enxaqueca, time do Grêmio muito mal, empate pra mim na arena é derrota, time do Grêmio cansado, mal taticamente, mal tecnicamente, errando o passe de meio metro, meu, cruzamento, balão, contra-ataque perdido, trubicando na bola, o meio campo do Grêmio um buraco, mano, sistema defensivo batendo o cabelo, meu, se não é o Chapecó pegar umas coisinhas, hoje, a gente salva quem mais cristal do que pegou a bola pra bater o pênalti, bateu bem, bateu firme, dá pra salvar o Soares que meteu um golaço do homem, eu digo pra ti, tá lá na frente morrendo de fome, a bola não chega no homem, golaço do homem, salvar o Gal de Gol, que o seguinte, mais uma vez, mais uma vez, entra, ei, ei, plaquinha, hoje tem gol do Gal de Gol, gol do homem de novo, agora não mais, latão quente, cara, time do Grêmio mal, cara, perdido, tomando um nó do praigantino dentro de, correndo atrás, ei, ei, vou falar baixo, fala baixo pra ninguém escutar, tomando um nó, tomando uma pressão do praigantino dentro de casa, mano, uma semana treinando e o time do Grêmio piorou, e dessa vez, ei, tá na hora do guerra ir lá no vestiário, chamar o homem pra conversar, ei, ei, eu e tu, ei, depois que todo mundo sai, eu e tu, eu e tu, vou meter um lero depois, eu e o Neuzinha, eu e tu, o seguinte, o Grêmio tá mal, dessa vez não tem migué de viagem longa, tão jogando só a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, ei, ei, várias viagens longas, ei, tu sabe, hoje tamo mal, viagem longa. Ei, hoje tamo mal, calorão aqui de Natal, ei, calorão de Natal, tu sabe, tamo mal. Acabou o migué, né? Uma semana treinando e tomou um totó de bola do praigantino, agora eu acho que acabou os migué. Tá na hora do guerra ir lá no vestiário e cobrar essa galera, porque é o seguinte, tu viu que a torcida tá perdendo a paciência, tá começando a cobrar nas arquibancadas, então tá na hora desse time do Grêmio melhorar, porque o time do Grêmio hoje foi horrível. Não mais eu digo pra ti, tudo nosso e nada deles, antes morto que vermelho, moranguete que a galera, tu sabe, teu estádio é invadido, tu roubou água do Guaíba na cara dura, eu sei que tu treme. Idale Grêmio, papai Grêmio. Parou que derde.